Olá galera, amigos guitarristas, seguindo o nosso review do canal Clean do Wolf RGT112 de 80 watts, também transistor mosfet, agora nós vamos com uma Gibson Les Paul R9, agora a coisa vai ficar mais agressiva, vamos ver como é que ele vai reagir o canal Clean com o humbucker, vamos lá. Percebam a clareza e a limpeza do som, o som não suja nada. Então, isso é uma Les Paul nele, uma coisa bem mais agressiva, vamos ligar um Tube Screamer. Você vê, seita perfeitamente, muito bem o Tube Screamer, vamos com o Plex Tone, Karl Martin, um som de Plex, né? Capitador da Ponte Vamos agora dar uma empurrada, o som do próprio pedal Plex Tone, agora simulando mais um J100-800. Vamos agora dar uma empurrada, vamos lá. Então, vocês veem a agressividade, como ele aceita bem o pedal, né? Então, esse foi o review do canal Clean, do UF, RGT 112, 80 watts, transistor mosfet, ligado num gabinete horizontal, vertical, perdão, 2 de 12, também de fabricação, do André Rush, Handmade, Juiz de Fora, Minas Gerais, Brasil. Um grande abraço, até a próxima!